Salve, salve, jovens, belezinha? Aqui é o Ants, trazendo o MK11 pra vocês aí, hein? Finalmente terminamos esse jogo, hein? Finalmente, hein? Depois falam que Dark Souls que demora. Não, nada a ver, irmão. É, na verdade, a gente tá sem tempo pra jogar mesmo, essa é a verdade, pessoal. Mas antes do vídeo, deixa aquele like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Não deu pra assistir o vídeo hoje? Assiste amanhã, assiste um pedacinho por cada dia e isso ajuda demais o nosso canal. Eu vou continuar colaborando. E nesse episódio vamos controlar Liu Kang, deus do fogo e do trovão, que é uma fusão entre Raiden e Liu Kang. É, só bagunça. Mas, fica aí com o vídeo aí e futuramente a gente vai lançar um vídeo falando o que achamos do MK11, hein? Se achamos bom, se achamos legal, se achamos assim que ficou devendo. Legal? Vai saber logo, logo, então. Fica aí, então, com o vídeo e jóia, pessoal. Fica aí, pessoal. Eu dominei as trevas que habitavam em mim. Você deve fazer o mesmo. Você vai ter que me matar. Eu prefiro salvar você. Você vai ter que me matar. 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 A CIDADE NO BRASIL Liu Kang Sou ele E não sou O que aconteceu com o Raider? Ele é parte de mim Atrelado à minha alma Ele fez de mim um deus Pelo menos por hora Um deus? Incrível Agora ele é muita areia Minha versão corrompida Absorvi o conhecimento dela da fortaleza Do plano da crônica Sei onde encontrar a ampulheta Podemos derrotar a crônica O desespero é a mãe da invenção Eu não pensei que seria possível Neyden me surpreender Nosso sucesso não é mais certo Temos que nos apressar A CIDADE NO BRASIL Preparar o impacto! 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 Quer dizer que voltou? Quer dizer que eu sinto muito, Jackie. E pode acreditar, eu voltei. Preparar o impacto! Cuidado! Abreu! 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 Falei! Falei! Falei atrás! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Seus aliados se foram, mas os meus continuam aqui para me defender. Acabe com ele. Tchau, tchau. O Jinsei do plano terreno, corre em você. Alimente seu fogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fight. Tchau, tchau. A luz salvará os reis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Por que seu coração não está na batalha, Cetrion? Você luta pelo ideal da sua mãe, mas como deusa da virtude, sabe que o desejo de equilíbrio dela é loucura. Ouça-me, Cetrion. Ele não tem nossa visão e sabedoria. Por favor, não há virtude alguma em condenar os reinos a uma guerra eterna. Preciso cumprir a vontade da grande mãe Liu Kang. Não vou decepcioná-la. Forte. 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 Inscreva-se Seu coração te traz, Cetrion. Falhei com você. Querida Cetrion, suas ações foram admiráveis. Porém, ainda resta uma tarefa a fazer. Sim, mãe. Eu compreendo. Você será glorificada na nova era, Cetrion. E você, Liu Kang, fracassou! A história recomeça e dá lugar à nova era! Não! Os reinos que você conhecia foram desfeitos, extintos. Você não pode salvar o futuro que não existe. Agora só existe a nova era! Fight. E aí O que é isso, Chaco? Os reinos não lutarão em suas guerras eternas. Continue a lutar e seus amigos estão perdidos. Eles não têm futuro, a menos que eu crie. Não vale a pena viver no futuro que você oferece. Esse futuro não vai se concretizar. Fight. 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 Vámonos! 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 Bé? Vámonos! 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 Bueno, vamos. Nosso trabalho acabou, Liu Kang. Lord Raiden. Agora sou apenas Raiden. Você provou que merece tomar meu lugar como novo protetor do plano terreno, Lord Liu Kang. E agora, o que nós vamos fazer? Agora você moldará as areias do tempo. Retorne à Apulheta para o início dos tempos e escreva uma nova história. Uma melhor. O destino de todos os rinos? Nas minhas mãos? Raiden, isso é demais pra mim. Sim, vai precisar de uma companheira ao seu lado no passar das eras. Titana. Seus destinos sempre estiveram interligados. Estamos distantes no passado, mas não tanto que eu não possa alcançá-la. Volte com ela para o início dos tempos. Molde as areias do tempo para construir um futuro melhor. Espero conhecer você de novo na próxima linha do tempo. Então eu não direi adeus. Você está pronta? Sim, mas por mais que as areias sejam moldadas, é impossível planejar cada hipótese. Os mortais farão suas próprias escolhas. Novos males surgirão. Cada reino escolherá seu próprio destino. Não importam as escolhas. Enfrentaremos juntos.